Música Estas são as mãos que há 62 anos enrolam as sementes de feijão em pacotes de papel com o nome Casa Hortícola, gravado a preto. Os grãos ainda são pesados na balança de pratos de uma das mais antigas lojas de sementes do Porto. Anteriormente, o edifício pertencia a uma salsicharia, mas a Casa Hortícola, situada no mercado do Bolhão, já existe desde 1921. Desde essa altura que a loja conserva um mobiliário de outros tempos, como o balcão, o lavatório, o candeeiro e a frontaria de ferro. Tudo isto é muito antigo, portanto, estamos a conservar. Mesmo a frontaria, estas portas de ferro, é conservar o que está. O interior também é conservarmos o que está, porque aqui os azulejos que temos aqui, e até aquele lavatório, já estava quando viemos para aqui. Já com 90 anos de existência, a lojinha das sementes tenta ultrapassar a crise, reduzindo o número de funcionários, mas sem descurar o artigo ao cliente. Temos de reduzir as despesas o mais possível e apresentar o artigo o melhor possível. Portanto, incentivar o mais possível a venda, que agora é menor, e reduzir as nossas despesas, porque senão não podemos aguentar. A casa hortícola vende vários tipos de sementes. As mais procuradas são as sementes de horta. Curioso é que os homens vão à procura das sementes hortícolas e as mulheres optam pelas sementes e bolbos de flores. As senhoras, mais flores. E plantas, bolbos de flores. Os homens têm mais sementes de horta. A loja das sementes, que dá cor à esquina do mercado, tem um interior admirável e foi escolhida pelo arquiteto Luís Aguiar Branco para destaque no livro Lojas do Porto.